Oi pessoal, tudo bom? Olha só, eu comprei essa aquarela ó, essa aquarelinha aqui no site prestidif.com né, que eu tenho indicado pra vocês ela é uma aquarela né, que só tem cores sem muita saturação vou pintar um bambu, tá? Então, primeira coisa eu vou dar uma ensaiada aqui, o marrom com um pouco desse, eles chamam de amarelo, black o que eu preciso pra fazer o bambu? Eu preciso do pincel quase seco, porque eu vou dar a pincelada parar a pincelada parar a pincelada parar e aí eu vou dar a pincelada bom pessoal então era essa a lição hoje né, da gente testar essa aquarela japonesa né testar fazendo um tema também japonês tá tá e aí